Fala seus lindos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Vocês acharam que eu não ia fazer mais vídeos, né? Hoje, mais do que nunca, eu tinha que vir aqui fazer esse vídeo, por quê? 18 de outubro, nós, a família Moutinho, completou um ano em Terras Paraibanas, minha gente. Um ano em João Pessoa. E esse canal ali começou a dar uma bombada quando eu comecei a postar mais coisas de João Pessoa, né? A nossa vinda pra cá, a viagem, quando eu fiz o vídeo das meninas, né? Tem muito Francisco aqui pra vocês verem, tem alguns lugares muito bonitos que eu já fui aqui, registrei e está aqui nesse canal. Então, se você chegou aqui nesse vídeo porque você botou aí no YouTube João Pessoa e esta carinha apareceu, Seja bem-vindo, se inscreve no canal, já deixa seu like, já deixa aqui nos comentários de onde você está me vendo. E é um prazer te ter aqui. Por que eu quis gravar esse vídeo? Porque algumas pessoas, quando veem alguns vídeos meus de João Pessoa, falam assim Mas por que você se mudou? O que aconteceu? O que você está fazendo aí? Trabalho, né? Muita gente me pergunta sobre trabalho, sobre o mercado de trabalho. Enfim, então eu quis trazer um pouco dessa nossa trajetória, dessa nossa experiência aqui em João Pessoa, Por que a gente veio? O que aconteceu? Da onde que surgiu? Enfim, pra vocês ficarem por dentro, né? E um pouco da minha opinião em relação a morar aqui, se eu gosto de morar aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aí até o final, tá bom? No meado do ano de 2021, ano passado, lá pra final de julho, comecinho de agosto, Apareceu uma oportunidade pra gente, da gente estar abrindo duas frentes de restaurante, Tanto no Ceará, quanto em João Pessoa. Pra quem não sabe, eu sou enfermeira e o Romulo é psicólogo. Vocês sabiam disso que Romulo é psicólogo? Sim, Romulo é psicólogo. Porém, nós tínhamos uma pizzaria. E aí, em Cabo Frio, né? A pizzaria ficava em Cabo Frio e a pizzaria, a gente tava já com ela há cinco anos. Mas algumas coisas estavam acontecendo e a gente já tava querendo mudar, né? Assim, até de ramo. Francisco ia nascer. Obrigada, amor. Francisco ia nascer. A rotina de uma pizzaria muito puxada. Os horários são completamente diferentes. E a gente já tava, assim, cansado de viver aquela rotina. Principalmente Romulo, porque ele ficava de frente. Então, pra quem tem comércio, sabe o quão pesado é a rotina de comércio, né? Seja ele qual for. Ainda mais no ramo alimentício. Apareceu essa oportunidade pra gente de estar se mudando pra cá. Porque aí a gente abriria um restaurante aqui em João Pessoa. Já que a gente trabalhava com restaurante, então abriríamos um restaurante aqui em João Pessoa, que não seria a pizzaria. Restaurante, né? De petiscos e tal. E também um restaurante no Ceará. E aí, no começo, Romulo foi em agosto pro Ceará. Passou lá dois meses. E aí, quando ele retornou pra Cabo Frio... E a pizzaria tava funcionando. Quando ele retornou pra Cabo Frio... E nós viajamos no dia 18... 17 de outubro pra João Pessoa. Nós chegamos aqui já, né? À noite, de madruga. Então, eu considero o dia 18. O projeto era esse, gente. Abrir um restaurante aqui em João Pessoa também, na mesma pegada que era do Ceará. Beleza. Então, estávamos ainda com a pizzaria lá. Estávamos com esses dois projetos aqui. E a vida foi acontecendo. Eu já cheguei aqui prestes a parir. Eu cheguei aqui com sete pra oito meses. Então, eu só tive esse tempinho aqui pra me organizar. Foi um processo, assim... Cansativo e muito rápido. O restaurante do Ceará, ele ficou... Ele deu certo, ele abriu. Mas, ele deu certo até fevereiro. Então, foi só esse período que ele ficou aberto. E o daqui de João Pessoa nem abriu. E aí, minha gente, conseguimos vender a pizzaria, né? Lá de Cabo Frio. Nós conseguimos vender porque não era mais interesse da gente continuar neste ramo. E aí, a pergunta que não quer calar. E aí? Está trabalhando com o quê? Está vivendo de quê? Está vivendo de vento? A gente se viu numa posição de recomeçar e de renovar, né? Porque, como a gente não queria mais um ramo alimentício, restaurante... E, na própria pizzaria, nós fazíamos toda essa parte de mídia social. Rômulo sempre fez, sempre estudou sobre, sempre pesquisou, sempre esteve à frente dessa parte de social mídia, né? Da pizzaria. E aí, quando a gente chegou aqui e vimos que os restaurantes não iam mais funcionar, não ia ter mais renda através dos restaurantes, nós botamos a cara para fazer essa parte toda de mídia social para outras pessoas. Hoje em dia, nós temos uma agência de publicidade aqui em João Pessoa, focada em marketing digital. E assim, ah, Ellen, que legal! Então, assim, cliente veio rapidinho. Não, gente, não veio rapidinho. Foi, assim, um processo bem... Não sei nem a palavra que dizer. Mas foi, assim, foi muito desafiador. Porque você recomeçar com 31 anos, numa cidade nova, sem ninguém próximo, com um filho recém-nascido, e a vida acontecendo. Que doideira! E você não conhece ninguém, e como é que você faz? E, gente, é muita história para contar, mas resumindo. A gente bateu muito em portas, a gente recebeu muitos não. A gente passou muito perrengue financeiro. Passa até hoje, mas, assim, comparado ao que, né, há um ano atrás, praticamente, alguns meses atrás. Mas a gente está aqui, lutando, sabe, matando o leão por dia, conquistando, né, o nosso espaço nessa área aqui em João Pessoa. Tem muito ainda para ser feito, acredito que as coisas, com o tempo, né, a gente vai mostrando valor, a gente vai mostrando trabalho, as pessoas vão gostando. Então, hoje em dia, a gente trabalha com mídia social para algumas empresas aqui em João Pessoa. O nosso maior objetivo, o nosso, posso dizer, o nosso maior diferencial é trazer resultado para o nosso cliente, né. Então, a gente tem todo um planejamento, a produção de conteúdo, depois a gente faz a edição desse conteúdo e depois a gente entrega esse conteúdo para converter, né. Para isso se tornar ou em vendas, né, ou em seguidores, que aí vai depender do nicho, né, de cada cliente. E eu não trocaria essa experiência pela comodidade, pelo conforto de ficar em Cabo Frio, por exemplo, porque eu estava no meu ambiente seguro, né. Se desse algum B.O., eu já tinha família, já tinha amigo, já tinha que recorrer. E quando você não tem ninguém, você não tem opção de dar errado. Você não tem. Quando você não tem a opção de não dar errado, é sangue no olho todos os dias. Você acorda com sangue no olho todos os dias. Outra pergunta também que eu recebo é, eu gosto de morar em João Pessoa? João Pessoa é legal de morar? João Pessoa não é legal de morar? Olha, João Pessoa, eu gosto de morar em João Pessoa, tá, respondendo a pergunta. João Pessoa me lembra muito Cabo Frio. Cabo Frio, pra quem também não sabe, Cabo Frio é interior do Rio, né. Tranquilo de se morar, é uma cidade praiana, uma cidade... A galera se concentra muito em prefeitura, né, em trabalhar em prefeitura. Eu trabalhava em prefeitura, eu era enfermeira de posto de saúde. Então, assim, não é uma cidade que tem muito crescimento de indústria, enfim. Não tem, deu uma parada demais, o turismo também deu uma caída. Isso aí foi complicando. E aí, quando a gente teve essa oportunidade de vir pra cá, eu não pensei duas vezes. Falei, vamos, por que não? Então, João Pessoa me lembra muito Cabo Frio. Por isso, porque é uma cidade... É uma capital, João Pessoa é uma capital, mas ela tem carinha de interior. E isso é muito bacana. É uma cidade fácil de se viver no sentido de fazer relacionamentos. Eu não sei se é por conta também da idade, sabe? Eu acho que quanto mais idade a gente tem, né, mais difícil é você criar laços, fazer amigos. Ainda mais com um filho pequeno, gente. Eu ainda nem conheço João Pessoa direito, porque como eu já cheguei grávida aqui parindo, depois que nasceu, como é que a gente sai? Como é que a gente vai pra alguns lugares? Não tem como, então tudo é com tempo, né? Então, eu não tenho muitos amigos aqui ainda. Enfim, mas essa parte de relacionamento... Não sei se é daqui de onde eu moro, do bairro onde eu moro, não sei. Mas a galera é um pouco fechada. Cada lugar tem um jeitinho. Mesmo sendo o Brasil, mas cada lugar tem a sua cultura, tem a sua história. Não é todo mundo que abre um sorriso pra você, né? Se você tiver alguma dúvida daqui também, eu puder ajudar, Deixa aqui nos comentários. Estou muito feliz e orgulhosa da gente. Da gente que eu digo aqui é família, tá? Porque não foi fácil. Não tem sido fácil. Mas tem sido, assim, transformador. Pronto. Porque a Ellen, de 2021, jamais imaginou se tornar a Ellen que tá aqui conversando com vocês agora. Tá fazendo esse vídeo. Isso é muito louco. Muito louco. E é muito bom também. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Espero estar fazendo mais vídeos aqui pra este canal. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Fica com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.